É isso aí, camaradas, professores, mais uma vez, uma manifestação da nossa categoria em frente ao Palácio da Abolição, ao Palácio da Repressão do Governo Cinti Gomes, que não atende a categoria para exatamente implementar o piso nacional e a manutenção da nossa estrutura da carreira atual. Entendemos, nós, da corrente proletária na educação, que esse governo é um inimigo da educação, que está aí para administrar para o grande capital, porque o governo de plantão, Lusiane, Dilma e seis homens estão unidos para exatamente tirar direitos dos trabalhadores para manter a grande lucratividade do grande capital. Por isso, eles estão fazendo esse ataque contra os trabalhadores, porque essa é ofensiva do grande capital, a lei internacional, porque eles são uma crise profunda do grande capital, por isso, o governo de plantão tem que atacar os trabalhadores para manter o grande capital. E nós, trabalhadores, tem que reagir, os trabalhadores, a milho mundial estão reagindo à ofensiva do grande capital. E nós, no Ceará, não temos tanta diferença. Esse é o coerido, é seu 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 coerido. Dilma, é importante a mitad da categoria dos demais setores que estão em luta, porque a unidade é fundamental para derrotar esses governos de construção, porque esses governos estão unidos para tirar direitos trabalhadores. É importante colocar também que a nossa luta tem que avançar, porque não basta só para usar a escola e fazer esse ato, porque a nossa categoria é uma categoria que mexe com capital, é uma categoria que precisa que ela seja a maioridade, é um mestre frustrado, é um mestre parlamentar. É uma semana que temos mandado que a direção campeã traga caravana do interior para que ele possa fazer um campamento, e que ele possa fazer a legislação, então a gente vai lá quando o governador temer a nossa categoria. Então tem que ser fundamental esse aspecto. A unidade na luta com os demais setores e avançar. É assim que a gente vai conseguir derrotar o governo, e não fazendo pressão parlamentar. Porque aqui a Assembleia Legislativa, que é um bando de corruptos, todos estão pedindo ao governo lá. Não tem lusão. Como a gente vai derrotar, ele vai na luta, atrapalha na nossa luta, e a unidade com os demais trabalhadores, e faz dia luta. E para finalizar, é importante que o governo lê a negociação, deixe a trofeira e mexeu comigo! Estão precisando de preços! Deивал, de диапas, de liderança! Deивал, de Shield, de 2021! Vamos poder fazer isso! Deивал, de 2021! Deивал, de 2020! Deивал, de 2020! De Rodrigo, de 2020! E o Esfile, de 2021! E essa foto que eu coloquei agora De planificar com um pai de alunos E alunos de autista e governo Em imite de educação Essas são as palavras da corrente letal em educação O meu companheiro Sidney Obrigado.